Vamos seguir adiante aqui, você sabia que existe aí a proposta de uma PEC, de uma PEC que proíbe o Lula de falar sobre economia, Calejão? Não, não vi essa ainda. É, eu vou falar o nome do autor aqui, você não vai se espantar, mas tá aqui, né, quem entrou para falar sobre isso é Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia lançou PEC para impeachment de Lula, né, para agradar o mercado financeiro, ele quer que o Lula seja proibido de falar sobre economia, vamos ver aqui. Sentado e conversando com os maiores especialistas, conhecedores de economia. Não, 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 já começa com fake news, até parece que os maiores especialistas de economia vão sentar com o Gustavo Gaia para conversar, seja lá o que for. Não, 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 Gustavo Gaia, você foi enganado, você deve ter sentado com o Tales Gomes, você deve ter sentado com o Pablo Marçal, eles falaram que conhecem muito de economia, mas não são os maiores especialistas, nem dentro das empresas deles. ...de produção de riqueza, de gestão, e sentamos durante horas para poder elaborar um plano que possa mitigar os danos causados. O cara tá confundindo a chopada que ele toma depois da Câmara aí com reunião com maiores economistas. Imagina, mano, por horas o Gustavo Gaia conversando sobre economia com quem quer que seja, tá? Não precisa ser um puta economista assim, não. Pode ser com aqueles caras da Empiricus, mano. Não ia, não ia rolar. Não ia rolar o Gustavo Gaia, tá? Ele tá confundindo aí pitaco de economia na chopada com reunião com economistas. Tenho certeza que isso nunca ocorreu. ...pelo ladrão na presidência. E nós chegamos à conclusão e elaboramos uma PEC, meus amigos. Uma PEC que pode salvar o Brasil, e eu faço questão de ler ela pra vocês agora, o que vai mudar na nossa Constituição. A PEC diz o seguinte, uma mudança bem sutil na legislação, na nossa Constituição, sobre o impeachment pra presidente. Adicionando o artigo 8, ao parágrafo 8, ao artigo 85. A ordem econômica, né, o presidente será responsabilizado por crime de responsabilidade da ordem econômica quando o presidente da República praticar verborragia desenfreada e vomitar frases que interfiram diretamente no equilíbrio econômico, desmoralizem, humilhem a nação e prejudiquem a renda do povo brasileiro. É muito simples. A partir de agora, se nós aprovarmos essa PEC, toda vez que o Lula cometer um crime de responsabilidade ao abrir a boca e derrubar o nosso dinheiro, aumentar o dólar, ele estará passível de impeachment. Eu acho que esse é o maior problema que a gente tem que enfrentar hoje em dia. E eu, muito carinhosamente, após terminar a elaboração, com as maiores mentes do Brasil nessa PEC, a gente vai dar o maior problema o mais elevado possível. A PEC, cala a boca, Lula! Estou falando que o bolsonarismo está em impeachment do Lula e calar a boca do Lula. Mas sabe o que é isso tudo? Nuvem de fumaça, porque está chegando a hora de botar o Bolsonaro na cadeia. E não falta processo para esse golpista, para esse ladrão de joias, entende? Desse bandido que roubou servidor público 30 anos nessa casa com rachadinha. E eu estou aí desde o começo, Bolsonaro, eu vi, entendeu? E agora, é o seguinte, o mercado, que esteve sempre do lado dele, não falou nada, o mercado não falou nada, quando se furou o teto de gastos 10 vezes. 10 vezes o Paulo Guedes furou o teto de gastos, não falou nada. Quando se abriu as burras do Estado para pagar caminhoneiro e taxista para ganhar a eleição. Não! Agora, é o seguinte, o crescimento do PIB está 3% ao ano, segundo ano. Nós temos o desemprego mais baixo em 10 anos. Nós temos inflação de 3,60. E agora o mercado está falando, olha, olha, entende? A inflação vai explodir, vai explodir, vamos especular com o dólar. Entendeu? Os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Mentira! Isso é uma grande mentira do projeto neoliberal do nosso país, que é o seguinte, só tem um trilho. Se você não segue isso, deputado, você está fora do mundo. E isso vai desde o bolsonarista aqui, até cada um dos comentaristas da TV Globo e dos outros canais de rádio e televisão. Como assim? O mercado está nervoso! O mercado, quem é o mercado? Especulador, financeiro, banqueiro. E eles sabem o que eles estão fazendo. Então, é lógico que tem uma razão para ter inflação. Mas cadê a inflação, gente? Não! Ah, então vamos cortar gastos. Vamos cortar, cortar, cortar! Cortar onde? Me explica aí. Entende? Onde cortar? Aí está vindo o PNL. Não vai ter 10% do PIB de novo? Não vai ter educação pública? Entende? Rio Grande do Sul, eu vi aqui aquilo que eu nunca esperei ver. Aqueles que não querem Estado, e aqueles que têm que pagar toda a dívida para os banqueiros, pedido para perdoar a dívida inteira do Rio Grande do Sul. 96 bilhões! Esses mesmos bolsonaristas falando isso. Não precisa pagar o Estado, não precisa pagar a dívida mais. Ué, então vamos defender a renegociação da dívida pública. É por isso que eu quero dizer aqui é o seguinte. Mercado, ajoelhadores do mercado, Faria Lima, todos são banqueiros, especuladores e ricos lá. Vamos pensar no povo aqui embaixo, gente. Porque você tem que pensar, é no Bolsa Família. Você tem que pensar em dar educação pública, saúde pública, moradia digna. Não, eles querem fazer escânio, querem fazer escárnio. Vamos fazer barulho! Negatividade total! Eles querem amnistia para o Bolsonaro. Vocês perderam a eleição. Perderam, pô! Mas não querem enfiar a viola no saco. Entendeu? Não tem esse clima. Vai lá na população e vê se tem esse clima. Não, ele é criado pelo seguinte. Tem um trilho para ser seguido. É o neoliberalismo clássico, entendeu? É a estabilidade da moeda. É o plano real. E vou dizer para vocês. Em 2002, quando o Fernando Henrique deixou, estava 20, deixou o poder, estava 24% a taxa de juros. Ela chegou a 46%. Ela está em 10,5% hoje. É a maior do mundo. É real. É a taxa real. Nos Estados Unidos, 0,4%, pô! Entende? É quem emite títulos. É quem emite dólar. É quem manda no planeta. Para que a gente possa discutir seriamente aqui, crise econômica de verdade, não crise artificial. Porque o desemprego está em baixa, a inflação está baixa, entende? O PIB está crescendo, está havendo distribuição de renda, mas parece que isso aí faz mal ao povo brasileiro e faz mal à política econômica brasileira. Não! Então vamos combinar. Quer suspender o pagamento dos juros da dívida? Eu topo na hora aqui. Sou eu agora, presidente? Um grande expediente. Um grande expediente é... Só quero falar o seguinte. Vai acabar essa euforia toda quando o Bolsonaro entrar algemado na cadeia. Que é isso que o povo quer ver? Ladrão! Ladrão de joias! Golpista! Conspirou contra a democracia brasileira. Vocês têm que ouvir isso. E vocês não aconham o golpe também. Vocês nem seriam deputados se não tivesse democracia no Brasil. E eu chamo a atenção da responsabilidade do presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto. Porque ele tem que intervir no mercado de câmbio. Você sabe que o Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, ele vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais. Está intervindo o câmbio. E agora está de braços cruzados. Eles querem comprar uma crise. É isso que está acontecendo? Não faz sentido. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas cambiais. Ele podia fazer swap cambial. E ele sabe que o dólar alto pode puxar a inflação. É o compromisso maior do Banco Central, a estabilidade monetária. Mas eu quero chamar a atenção, senhor presidente, que é uma ação deliberada. Veja bem, não há motivo para eles estarem fazendo esse processo. E veja, vamos para os números da economia. A inflação chegou a 12% em abril de 2022 no governo do Bolsonaro. No ano passado, caiu para 4,62. Agora, no acumulado de 12 meses, está em 3,93. E eles baixaram. Eles pararam de baixar a taxa de juros. Então eles criam essa crise artificial. Agora é porque o Lula está falando. Engraçado. Roberto Campos Neto, deputado, não para de falar. Agora o presidente Lula não pode falar. Não pode ter opinião. E alegam o risco fiscal. Olha, esse pessoal da Faria Lima, eu sempre fui contra fazer média com essa turma. Que essa turma não tem limite. Eles são insaciáveis. Apesar de todo o esforço do governo nessa área fiscal. Você está vendo, deputado? Como o orçamento está apertado. Que o orçamento já surgiu apertado. Eles querem mais, querem mais. Eles querem desestabilizar o governo do presidente Lula. Não vão conseguir. Porque os números reais da economia vão se impor. Agora é importante, e eu chamo a atenção desse parlamento. Que haja uma reação. Porque é claramente uma política, volta a dizer, de sabotagem. Esse Roberto Campos Neto trabalha para o governo Lula dar errado. Votou com a camisa da seleção brasileira. Você lembra? Antes da eleição ele assessorou o Bolsonaro. O Pesquisas. Ele fazia pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Agora, teve recentemente lá, naquele convescote com banqueiros, na casa do Taciso. Então, o que nós estamos observando, senhor presidente. Eu quero trazer o meu apoio aqui às declarações do presidente Lula. É uma ação orquestrada por parte do mercado financeiro. Estimulada por esse presidente do Banco Central. O Gustavo Gair, ele só acena, né? Para o mercado financeiro. No momento em que a gente tem aí situação de alta do dólar. E tentam pregar no Lula a responsabilidade por conta da moeda estar desvalorizada, né? Calejão e aí o Gustavo Gair, para aproveitar o momento, tenta dar aquela lacrada, dizendo que vai propor uma PEC para proibir o Lula de falar sobre economia, como se os problemas econômicos, eles fossem causados só por falas, não por conjunturas. É, cara, o cinzerão, ele depende, ele não tem nada. Ele depende, único e exclusivamente, dessa... Lacração. É, único e exclusivamente, mano. Porque, veja, a política institucional, eu não vou ser ingênuo aqui de dizer que você não precisa disso. Você vê que até o Ivan Valente, que é uma figura legendária do Congresso Nacional, usa um pouco disso. No fim da fala, ele diz que o Bolsonaro vai ser preso, né? Só não pode ser o seu único recurso. Exatamente, meu mano. Você não pode depender, único e exclusivamente, dessa teatralidade, entendeu, cara? Você não pode ficar querendo lacrar o tempo todo e gritar... Lula, cara, é bom! Não dá, cara. E se tem problemas reais, que precisam ser endereçados no nível prático, Gustavo. Você não tem condição de ser um parlamentar, você é uma figura patética, caricata. Você só está onde você está porque, durante dez anos, toda mídia hegemônica nacional, de forma unísona, estimulou o antipetismo. E essa parada resultou na ascensão do bolsonarismo, que é o regime sociopolítico mais deletério, mais absurdo, que a gente já teve na história do mundo, quiçá, comparado com alguns outros regimes sociais e políticos que resultaram na ascensão de governos totalitários. É isso. Você só está onde você está porque o nível do debate público foi tão absurdamente comprometido que isso deu margem para o surgimento de parlamentares com a tua falta de propriedade e com a tua falta de categoria. Você não tem noção de um caraca, meu velho, do que você está falando. Agora, a fala do Ivan Valente já resumiu a resposta que eu ia organizar aqui. Você teve o PIB crescendo três vezes mais do que a expectativa. Você tem a menor taxa de desemprego dos últimos dez anos. Você tem o Brasil como o segundo maior destino de investimento estrangeiro em 2023, ano passado, que foi o primeiro governo do Lula 3. Você tem toda uma série de medidas que estão tendo que ser retomadas porque o Bolsonaro meteu a mão em 300 bi, com B de bola, Helder, para tentar se reeleger através da Caixa Econômica Federal, dando benefício de forma oportunista para caminhoneiro, para taxista, organizando todo tipo, utilizando o Silvinei Vásquez com a Polícia Rodoviária Federal para tentar atrasar a votação dos nordestinos, etc., etc., etc. Entende? Aí tem um palhaço, me perdão, palhaço não, eu conversei com o Cláudio Tebas, ele me explicou que palhaço não é um... Então, um cretino, uma figura limítrofe, como o cinzeirão, que vem a público, se vale do púlpito no Congresso Nacional para fazer uma fala dessa e para dizer que o problema é o Lula. Existe um ataque especulativo em curso? O Edu Moreira demonstrou isso de uma forma inequívoca no ICL. O boletim Focus, para resumir a minha fala, mano, com frequência você vê esses liberaizão aí, te dizendo o seguinte, Maldonado, o mercado somos todos nós. Eu participei de debates na CNN com um cara que dizia... Eu não vou falar o nome aqui, não vou usar a audiência da Galância para dar moral para esse cara. Ele disse o seguinte, não, o mercado somos todos nós. Então, com frequência eles tentam dizer isso. Mano, o mercado, aquilo que se entende por mercado, é um grupelho de 150 pessoas, pelo menos no que diz respeito à expectativa futura de como a economia deve se organizar... Não é o fim tweet, não é aquele cara que está no Twitter bochejando para tentar viralizar. Aquele cara é um zé ninguém. Aquele cara é um merda que está tentando vender um curso sobre curso, sobre como vender curso para você e às vezes você cai. Exatamente. Que é esse tipo, o Pablo Marçal, o Thales, o mercado mesmo, são aqueles 150 atores que determinam as expectativas do boletim Focus, que é um instrumento utilizado para, de alguma forma, organizar taxa de juros, a macroeconomia, etc. Então, o trabalho do Edu Moreira demonstrou isso. Você teve cara que botou 8% de expectativa de inflação no Focus e na broadcast, que é... Aí você tem que mostrar a cara, porque, pasmem, no boletim Focus você não tem nem que botar a cara. Você vai lá e aí, Maldonado, quanto você acha que vai... Ah, eu acho que vai dar 15%. E você permanece anônimo. Não está lá. É o Maldonado da instituição tal, diz que vai ter que ser... Isso não está aberto ao público. Entendeu? E aí, na broadcast, quando você tem que botar a cara... Tá bom, Hélder, quanto você acha que é? Mas o teu nome vai aparecer atrelado a essa expectativa, beleza? Aí o cara botou 4%. Veja que curioso essa parada. E justamente nesse momento em que o Lula está sinalizando que deve indicar o Gabriel Galípolo para a sucessão do Campus Neto à frente do Bacen. Então é óbvio que tem um ataque especulativo monstruoso que eles querem colocar a taxa do câmbio lá em cima com o dólar estadunidense porque tem uma parcela gigante da população que só presta atenção a esse indexador. Ai, o Lula quebrou a economia nacional, entendeu? E aí isso dá margem para um imbecil como esse cinzeirão humano aí fazer o showzinho dele no Congresso Nacional. É, vive de shows, né? Vive de shows e de tentativas de lacração para as redes sociais o que já é costumeiro, o que também a esquerda faz mas não pode ser o único recurso, sabe? Esse não deve, não pode ser o único recurso de uma legislatura inteira e é o que os caras conseguem fazer, né? Lembrando aí que o Gustavo Geyer também é um deputado de extrema direita que não consegue nem sequer apresentar projetos. Ele não é uma pessoa com o costume de apresentar qualquer tipo de projeto Ele só vira notícia quando cria esse tipo de situação lá na Câmara.